O elenco principal do live-action de One Piece Novo vídeo promocional da terceira temporada de Karakai Jozo no Takagi-san As novidades do Netflix Festival Japão 2021 E muito mais! Está começando o CR News! Foi revelado recentemente um novo vídeo promocional para a terceira temporada de Karakai Jozo no Takagi-san que tem estreia agendada para janeiro de 2022. No vídeo podemos ver algumas cenas marcantes da primeira temporada do anime ao som da música de encerramento da série Kimaguri Romantic cantada por Rie Takahashi que também dá voz a Takagi no anime. Hiroaki Akagi continua comandando o anime na direção dessa nova temporada e o estúdio Shin-Ei Animation confirmou que toda a equipe técnica principal da série está retornando. O filme da série também está em produção, porém mais detalhes sobre ele ainda não foram revelados. A primeira temporada da adaptação animada de Karakai Jozo no Takagi-san foi ao ar em 2018 e está disponível completa com legendas em português na Crunchyroll. Já a segunda da série foi ao ar em 2019 no Japão e está disponível aqui no Brasil pela Netflix. Meses depois de anunciar o live-action de One Piece e prometer um elenco bastante diversificado para os chapéus de palha, a Netflix finalmente revelou a escalação principal do bando de piratas mais famoso do mundo. Monkey D. Luffy será interpretado pelo mexicano Yaki Godoy, o Bruno da série Quem Matou Sara. Rorono Azoro será interpretado pelo ator japonês Makin Yu, o Enishi dos filmes de live-action de Samurai-X, e o futuro Seiya de Pegasus, do live-action de Cavaleiros do Zodíaco. Nami será interpretada pela americana Emily Rudd, a rei-di da série Dinastia. O Sop será interpretado por Jacob Romero Gibson, conhecido pelo papel de A.G. Delajay na série Greenleaf. E Sanji será interpretado pelo ator britânico Taz Skylar. O autor do mangá Eiichiro Oda estará supervisionando a série ao lado de Matt Owens, que já trabalhou em Agents of S.H.I.E.L.D. e Luke Cage, agora atuando como roteirista e produtor executivo desta coprodução da Netflix com a Tomorrow Studios. A série ainda não tem data de previsão para estrear na plataforma. Mas enquanto isso, dá pra ir maratonando o anime de One Piece, que está disponível completo na Crunchyroll com legendas em português. E fiquem ligados, porque o milésimo episódio já chega na semana que vem. E já que estamos falando de One Piece, nessa semana, nossa equipe também lançou um quiz bem legal. Tem alguma ilha do universo de One Piece que você sempre sonhou em viver? O universo do grande Eiichiro Oda foi construído tão bem, que opção é que não falta, né? Então nós decidimos fazer um teste de personalidade para descobrir qual ilha seria a melhor para você viver. É só ir lá no site da Crunchyroll e fazer. Conta pra gente nos comentários o resultado. Para quem ainda não está sabendo, The Ancient Magus Bride vai ganhar um novo OAD e será lançado em três partes junto aos volumes 16, 17 e 18 do mangá lá no Japão. A primeira parte, que foi lançada em setembro desse ano, já tem transmissão confirmada para dezembro aqui na Crunchyroll. Enquanto esperamos, um novo trailer da segunda parte foi divulgado nessa semana, mostrando um pouco do que está por vir. Vale lembrar que você pode assistir a série completa de The Ancient Magus Bride, incluindo a série OAD, Those Awaiting a Star, aqui na Crunchyroll, com legendas em português e também com dublagem em português. Na última segunda-feira, rolou o Netflix Festival de Apen 2021, um evento promovido pela Netflix para revelar um monte de novidades de seus vindouros animes para o fim de 2021 e início de 2022. E nossa equipe decidiu fazer aqui um apanhado rápido das coisas mais importantes que foram anunciadas durante o evento para você ficar por dentro. Vem comigo que eu te conto. Começando com A Estrela da Noite, foi confirmado que a parte 6 de Jojo's Bizarre Adventure Stone Ocean vai estrear na Netflix no dia 1º de dezembro, com os primeiros 12 episódios disponíveis logo de cara. Além disso, eles também mencionaram que o anime começará a ser exibido na televisão japonesa no dia 7 de janeiro de 2022. Continuando com as novidades, temos Kakegurui Twin, adaptação de um mangá spin-off de Kakegurui a popular série sobre gatas vira-latas viciadas em apostar. Será uma produção do Estúdio Mapa, também responsável pelas duas primeiras temporadas da série principal. A série está prevista para estrear em agosto de 2022 na plataforma, com Minami Tanaka retornando no papel da personagem Mary Sautomi. Outra coisa interessante que rolou no evento foi o lançamento de um novo trailer para a quarta temporada de Agretsuko. Essa nova temporada será focada no personagem Haida e estreia no dia 16 de dezembro deste ano. E essa é para os fãs de Tokusatsu ficarem felizes. Um novo trailer da segunda temporada do anime de Ultraman foi lançado junto de uma nova arte promocional dos Ultras. Foi confirmado também que Tomoaki Maeno fará agora o papel de Kotaro Higashi, visto que o dublador original, Tatsuhisa Suzuki, acabou desistindo do papel há alguns meses devido a umas polêmicas e problemas pessoais do artista. Além disso, tivemos o anúncio de Irila Kuma's Theme Park Adventure. E até o momento, só temos essa imagem promocional fofa aí. A Netflix também confirmou para abril de 2022 a exibição da segunda temporada de Tiger and Bunny, um anime onde heróis defendem a justiça enquanto disputam uns com os outros por patrocínio. A Tsukukase atuará na direção da série, junto ao estúdio BN Pictures. Também foi divulgado o primeiro teaser da adaptação em anime de Kotaro Lives Alone, sobre uma criança de 4 anos que mora sozinha. Rie Kugimi adora a voz ao personagem principal e Toshiki Masuda dará a voz a Karino, o seu vizinho. Seguindo com a primeira arte promocional de Vampire in the Garden, que foi divulgada durante o evento, junto do anúncio de que Megumi Han e Yuko Bayashi darão voz aos personagens principais. O anime será produzido pelo WIT Studio e já tem lançamento previsto para algum momento de 2022. Esse aqui eu sei que tem gente esperando há bastante tempo. The Orbital Children, a mais nova série do diretor Mitsuo Issu, que havia sido anunciada lá em 2018, finalmente ganhou um vídeo promocional, além da confirmação que os seis episódios estreiam no dia 28 de janeiro de 2022 na Netflix. Para os fãs de Detective Conan, temos novidades sobre os novos spin-offs. Detective Conan de Kuprit Hanzawa e Detective Conan Zero's Tea Time serão lançados mundialmente pela Netflix. Essas duas séries, que estão relativamente interligadas em seu enredo, contam um pouco do lore e da história do mundo de Detective Conan. Também temos novidades sobre um novo filme de The Seven Deadly Sins. The Seven Deadly Sins Grudge of Edinburgh será lançado em duas partes e contará com uma história original escrita pelo autor do mangá Nakaba Suzuki. No primeiro trailer divulgado, já dá para ver que os filmes serão feitos em CG3D e terão foco em Tristan, filho de Meliodas e Elizabeth. A primeira parte do longa-metragem está prevista para ser lançada em 2022 na Netflix. E para fechar com chave de ouro, Drifting Home, o terceiro longa-metragem animado do Estúdio Colorido, foi anunciado com um novo trailer e deve ser lançado na Netflix mundialmente em 2022. O filme contará com direção de Hiroiasu Ishida, conhecido por seu papel na direção de Penguin Highway. Vocês conhecem a Rime, a nossa mascote da Crunchyroll, não é? Pois é, ela está de férias aqui no Brasil e está se aventurando de monte por todo o país. Ela, inclusive, produziu um look completamente novo para essa viagem. Olha só como ela ficou fofa. Para comemorar essa chegada da Rime, ao longo da semana nós exibimos uma maratona dublada de The Ancient Magus Bride na Twitch, além de contar com a presença de artistas convidados para criar uma releitura da nossa mascote. Hoje é o último dia de live, e se você está vendo esse vídeo na sexta-feira, ainda dá tempo de assistir. É só você correr daqui a pouco para o canal da Twitch e ficar por dentro de tudo. Bem, o CR News de hoje fica por aqui. Mas você sempre pode ficar de olho nas novidades fresquinhas da indústria de animes na Crunchyroll Notícias. Faz uma visita no nosso site! É só clicar neste link que está aparecendo na sua tela. Muito obrigado por assistir e até semana que vem!